É que eu faço beber De um jeito que vai te prender Dentro do quarto eu e você Mil vezes quer me ter É que eu faço beber Do jeito que vai te prender Dentro do quarto eu e você Mil vezes Tudo, tudo que eu vou te dar Tudo vai Tudo, tudo, eu vou te dar Tudo, 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 eu vou te dar Tudo, porém, tudo É que eu faço perder De um jeito que vai perder De tudo quanto eu e você Mil vezes que eu tentei No final a gente ia acabar assim Mas o lençol é enroladinho Você pode aproveitar Na minha cama que não vai sair Bebe fiado quando eu beijo O teu pescoço vou descendo Mas o meu dizer, vou mesmo Mions, 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 mions Mions, 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 mions Mions, 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 mions... Tudo, tudo, eu vou te dar Tudo, para eu e tudo Todo é o chefe, tudo vai, tudo Todo é o chefe, tudo sai, tudo Melody, Yanita